Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal, no vídeo de hoje aqui dica, né? E eu peguei esse recipiente, tem um litro e meio de água, coloco uma colher de sopa de bicarbonato de sódio porque ele é maravilhoso para limpeza. E aí gente, eu vou colocar aqui também água oxigenada que tem um grande poder para remover encardido, deixar bem branquinho. Então eu coloquei essa daqui de 40 volumes, mas você pode colocar a de porcentagem menor. E aí vamos colocar um pouquinho de creme dental, o creme dental ele vai ajudar a polir, deixar mais branquinho também. E aí eu misturo aqui bem rapidão só para diluir aqui esse creme dental. Aqui gente, eu estou colocando uma colher de sopa de shampoo, porque eu não tinha detergente, não tinha sabão líquido, não tinha um sabão em pó. Então eu improvisei aqui com detergente, quando a gente não tem uma coisa a gente improvisa com a outra, né? Então eu coloco aqui uma colher de sopa e misturo muito bem. E não precisa se preocupar achando que vai ficar o cheiro, gente, porque não fica, tá? Não fica o cheiro, até porque eu vou mostrar para vocês como eu vou utilizar. E aí olha só gente, como que está a minha geladeira, está bem suja, já tem mais de um mês que eu não limpo ela e está desse jeito. Passou da hora de limpar. E aí eu vou tirar tudo em essas peças aqui, para me fazer a limpeza. Pego aqui gente, as peças e já venho fazendo a limpeza, como vocês estão vendo. Está muito suja e é por isso que eu vou fazer desse jeito. Mas se a sua geladeira não estiver muito suja, você pode colocar essa receitinha, gente, dentro de um borrifador, fazer com menos água, tá? Coloca 500ml de água para fazer dentro do borrifador e aí você borrifa e passa o paninho. Mas como estava tudo sujo, eu precisei fazer uma quantidade maior e acabei colocando um litro e meio de água. Mas se você preferir fazer no borrifador, coloca só 500ml, certo? E aí eu vou lavando tudo gente, como eu falei para vocês, não fica cheiro de shampoo, até porque a gente vai fazer o enxágua aqui, não vai ficar cheiro de resíduo, tá? Pelo contrário, vai tirar o mau dor que está. E aí eu vou enxaguando aqui gente, todas essas peças. Já me conta aqui nos comentários com que frequência que você limpa, que você lava a sua geladeira. Se você deixa ela ficar bem suja para você limpar ou se você está todo santo dia, né, passando paninho, limpando. Me conta aqui nos comentários para me saber. E aí fica assim gente, ó, fica bem limpinho, como vocês estão vendo. E aí eu pego o restante da receitinha que sobra, por isso que eu fiz com um litro e meio, né, porque eu estou dando uma faxina, gente, aqui na geladeira. E eu vou esfregando aqui com a buchinha, tá? Não tem esponja de aço aqui na minha buchinha, né, para não arranhar a minha geladeira. E aí eu vou passando aqui essa receitinha, espalhando bem, para remover toda a sujeira. E depois eu venho passando o paninho. Lavo esse pano, faço novamente e assim por diante. Até eu perceber que ficou tudo limpinho. E depois disso eu deixei escorrer, né, as peças da geladeira. Sequei com o paninho para tirar o excesso da água. E coloquei tudo aqui de volta, gente. Olha como que ficou limpinho, ficou branquinho. Então faz aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Porque vai deixar a sua geladeira muito bem limpinha. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.